Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Nosso dia já está movimentado por aqui, tem uma bebezinha brincando aqui, olhando lá pra fora. Eu coloquei ela aqui de frente pro vidro, porque ela ama a claridade, ela gosta de ficar olhando a luz, ela sorri. Enquanto isso, eu tô organizando o meu quarto e tô preparando também a banheira dela, porque eu acho que ela tá fazendo cocô. Eu vi o nenenzinho espremendo aqui. Oi, meu amor! Oi, princesa! E aí ela fica olhando lá pra fora. Enquanto ela fica ali se distraindo, eu tô enchendo a banheira dela de água pra começar a dar banho nela, porque o papai dela já foi trabalhar e já tá voltando. Hoje ele começou a trabalhar às 6 da manhã e acabou agora às 11 horas. Então ele já tá a caminho de casa pra gente ir na loja Baby Park hoje, porque eu quero comprar algumas coisinhas pra Olivia lá. E deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que aconteceu. Eu pedi pela internet esse ninho, só que eu pedi errado, porque o nome dele é Deluxe Plus. E aí esse Plus, lá na internet, tá assim, o sinal de mais, mais cover, que era a capa. Só que é a marca dele que é o Plus, então veio só a capa. E eu fiquei super chateada, porque eu queria muito já estar usando esse ninho com a Olivia. Mas hoje nós vamos na loja devolver e eu vou comprar o ninho de verdade, porque só a capa não dá, né gente? Então é por isso que nós vamos na Baby Park e aí eu quero olhar também um outro balde, porque o balde da Olivia já não cabe ela mais. A neném tá crescendo, então nós precisamos de um balde maior. Então agora eu vou preparar tudo e dar um banho nela rapidinho pra gente passear daqui a pouco. Bom dia, princesa mais linda desse mundo. Vamos tomar banho, meu amor? Vamos tomar banho? Eu acho que... Meu Deus do céu, Olivia! Olha isso, gente! Isso não é brincadeira. Você tá rindo de quê, Custosa? Você tá rindo de quê? De cocôzinho? Conta pra mamãe. Conta pra mamãe o que você tá rindo, sua linda. Eu acho que a banheira não vai ter como, acho que vamos ter que entrar pra ducha, não é? Eu acho que vamos ter que entrar pra ducha, sua linda. Oh, sorridente da mamãe. Vamos tomar um banho? Pra gente ir passear daqui a pouco? Hã? O que é que você acha? Você gostou da ideia? Você gosta da ideia, meu amor? Já estamos a caminho do nosso passeio e olha que linda essa princesa, toda charmosa pra ir passear. Que laço mais lindo, meu amor! Tem neném querendo dormir. E é só ela entrar no carro que ela começa a cochilar, então daqui a pouco ela já tá dormindo. Já estamos aqui na loja Baby Park e eu estou emocionada porque a Olivia está com a gente e antes a gente tinha vindo com ela na barriga. Eles têm muitas opções aqui de ninhos. Eu sempre falo pra vocês, né, que essa loja eu sou apaixonada, é a melhor pra enxaval de bebê. Tem muita coisa, tem muita novidade, muitas opções e de ninhos tem muita opção também. Quem tá fazendo enxaval agora, eu acho que é um item super importante pra vocês acrescentarem no enxaval de vocês. O bebê pode dormir na cama com vocês, você pode colocar no sofá, dentro do berço. Eu acho que é um item essencial. Eu tô parecendo a vendedora da loja. Aqui nós temos várias opções, começando do mais caro até o mais barato. Então aqui a gente começa com 180 euros, 150. Essa é a que você comprou o cofre. Eu pedi pela internet esse daqui e ele custa 150 euros. Só a capa dele é 65 euros. Eu pedi só a capa porque eu achei que tava super barato, 65 euros. Esse daqui custa 79,95. Achei super lindas as cores, tem várias opções de cores. E aí a gente vem pra esse lado daqui, eles custam 54,95. Eu já tô aqui com o meu pendurado porque eu olhei e foi amor à primeira vista. Esse daqui é o que eu tô escolhendo. Achei muito lindo. Na verdade a gente fica assim, se tiver outro filho a gente deveria comprar as coisas mais neutras. Mas aí a gente olha com esses tonzinhos de rosa, é muito lindo. Eu olhei pela internet e esse daqui tinha o cinza dele que também é muito bonito. Mas eu não tô vendo aqui. Se eles não tiverem o cinza eu vou levar esse com rosa. Esse aqui que a gente vai levar custa 75 euros. Nós trouxemos o canguru pra passear com a Olivia na loja porque assim ela não fica tão cansada dentro do bebê conforto que eu não acho nada confortável. Falando de enxovar, outro item que vocês têm que ter é um canguru assim. É muito bom passear com o bebê assim. A Olivia ama. Oi princesinha, meu amor. Yes? Yes. Outra coisa que eu quero comprar hoje também são essas capas pra trocador. No enxoval eu comprei duas capas porque aqui você compra duas por R$8,95. Então o preço é bom e hoje eu vou levar mais duas porque duas só não é suficiente. Agora a Olivia já tá com dois meses, os cocôzinhos aumentaram. E pra vocês que estão fazendo enxoval também, acrescentem quatro capas de trocadores porque só duas eu achei pouco. Essa aqui é a lixeira que a gente tem, ela é ótima. Ela é muito, muito boa. E a melhor coisa é que essa aqui você pode colocar qualquer sacola nela, não precisa ser específica porque geralmente os refios é caríssimo. Aquelas ali, ó, são todas caras e as sacolas tem que ser as próprias. Então assim, é bem caro. Essa aqui ela custa R$39,00 e não fica cheiro no quarto. Tem ela várias cores e a gente tem a branca. Vocês que estão acompanhando os vídeos com a Olivia sabem que a gente ama dar banho de balde na Olivia, né? Na verdade chama-se banho de ofurô. É muito bom para os bebês, eles se sentem confortáveis como se fosse no útero. Então aqui tem os baldes específicos porque a gente não comprou esse mesmo próprio pra isso. A gente comprou um balde normal. Esses aqui são os próprios pra ofurô. Eles estão na faixa de R$17,00, R$19,00, R$19,00, R$19,95,00. Temos esse modelo também. Nossa, esse é bem grande. Não tem preço. R$17,50, R$17,50. Perfeito. Olha, então a gente tem isso aqui já com a banheira. Nossa banheira é essa daqui, só que branca. E aqui já vem o lugar para colocar o balde. Super prático. Esse daqui então. A almofada de amamentação que eu comprei foi essa daqui. E ela é muito boa. A Olivia está sempre deitadinha nessa almofada. Eu coloco capa, ela fica super tranquila. Ela sempre dorme nessa almofada. E essa? É, a nossa é essa aqui, essa rosa. Aqui tem inúmeras variedades de brinquedinhos que o bebê pode colocar na boca. Achei esse aqui tão legal. O Water Teeters. A partir de três meses. E ele custa R$4,99. Tem os brinquedinhos assim. Achei lindo esses livrinhos que o bebê pode colocar na boca também. A partir de zero meses. Muito bom esses livros. R$17,99. Tem muita coisinha linda. Esse daqui a partir de zero meses. R$6,00. 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 Achei esse aqui tão fofinho. Esse R$5,50. O livrinho faz barulhinho. Tem vários sons. O bebê pode colocar na boca. A partir de três meses. R$6,99. Agora uma coisa que não dá pra comprar aqui. É roupa de cama de bebê. E roupinhas mesmo. É muito caro. Eu gostaria que tínhamos essa camiseta. Ai meu Deus, esse é muito bom. Sim. Tamanho desse elevador, meu Deus. Ah, meu amor. Tá dormindo. Aqui em cima fica o outlet. Coisas com preços ótimos. O outlet aqui é enorme. Muito grande. Tem de tudo. Eu tava querendo letras assim. Olivia. R$1,50. Não sei se eu vou encontrar todas as letras pra formar o nominho dela. Aqui tem os tapetinhos de atividades. Baby Jean. A gente gostou desse verde. Aham. Esse daqui. R$50,00. R$3,00. R$50,00. 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 E aí? R$50,00. 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 E ela vai chorar porque está na hora dela comer Oh mamãe Vamos fazer o papazinho dela Geralmente antes dela mamar, o Mico sempre faz atividades com ela Então deixa eu mostrar para vocês quais foram as comprinhas e os valores Eu comprei duas capas de trocador rosa e as duas estavam por R$8,95 Comprei também brinquedinhos para a Olivia colocar na boca Esse daqui é o Water Teethers E o mais legal que eu gostei, aquela sessão toda de brinquedinhos para bebês É que cada brinquedinho vem falando a idade do bebê Esse aqui por exemplo é a partir de 3 meses Então mês que vem ela já vai usar Esse aqui custou R$3,99 Comprei um outro também que faz barulhinho Achei muito meigo esse daqui que tem a lua E esse aqui é a partir de 0 meses Então ela já pode usar Esse daqui custou R$5,50 Achei bem legal esse daqui que faz barulhinho Ela adora, ela já fica observando a volta dela É muito incrível ir acompanhando o desenvolvimento do bebê Com dois meses a Olivia já desenvolveu muito rápido Sabe? Ela fica olhando, observando tudo Ela já quer tocar, ela já interage Comprei também o balde de Ofurô Porque amamos dar esse banho de balde na Olivia E ela ama também E esse daqui é legal, como eu mostrei para vocês Que a gente tem o lugar já da banheira de colocar o balde E aí eu vou mostrando para vocês no decorrer dos vídeos Como a gente vai usar Comprei o ninho da Olivia Esse daqui, acabei trazendo esse Eles não tinham cinza, então eu trouxe esse com tom rosa Então eu acabei trazendo esse daqui Achei muito bonito Deixa eu abrir e aí eu mostro direitinho Olha Muito confortável Tem a faixinha aqui Gostei bastante da cor E esse ninho custou 75 euros E compramos também o tapetinho de atividade Acabamos trazendo esse verde Já vem com os brinquedinhos pendurados Little Dutch É uma marca holandesa Eles têm várias coisas lindas dessa marca Esse tapetinho de atividades é para bebês de 0 a 6 meses A gente gostou desse verde É neutro A Olivia vai amar brincar aqui nesse tapetinho Então agora nos próximos vídeos Vocês verão a Olivia no ninho, no tapetinho E aí eu mostro para vocês como que ficou tudo Mas a gente está muito feliz com as compras E eu quero muito gravar o vídeo falando do enxovar O que é essencial Porque nós compramos somente o essencial Vocês lembram que eu sempre falava A gente vai comprar só o necessário E assim a gente fez E deu super certo Nós não tivemos nada que não usamos Que não foi necessário Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo De acompanhar o nosso dia E nós vamos ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Se você chegou agora através desse vídeo Nos acompanhe nas redes sociais Eu estou todos os dias lá no Instagram Acabei de fazer vários stories Mostrando um pouquinho da loja Eu sempre mostro coisas diferentes Do que eu vou mostrar aqui no vlog Então acompanhe também lá no Instagram Não se esqueça de deixar o seu like Um beijo e tchau, tchau! E aí E aí E aí